E aí Que tal? Ó Olha lá, ó Olha o que a avó vai te falar lá Brinca Caio, Caio Você me pôs nem fria Olha lá, olha o que a avó vai te falar Ele tá falando que você me dá um beijo E por que que você não deixou? Olha lá Pode dar, olha lá Ela deixa no rosto, olha lá Olha lá Vai lá Vai lá, velho Olha lá No rosto, no rosto Olha lá, olha lá Vamos ver Dá um beijo no rosto Ela deixa lá, olha lá Ai, que lindo Dá um beijo no rosto Gente Eu desse lado aqui Eu vibro, eu pulo, eu grito, eu não aguento, cara O amor venceu mais uma vez Já até cansou lá Já até cansou Tenta Continua tentando Que um dia você consegue Vai, continua tentando Continua Porque o amor venceu O amor venceu Então tenta Que um dia você consegue Tenta O amor O amor venceu Tenta Tenta Tenta